Tudo bom? Aqui o José Luiz, gerente de marketing da Driven, abrindo o nosso primeiro Drops de mercado. Agradecimento para o pessoal da Globo, da área de licenciamento de marcas, a Raquel de novo com a gente aqui. Lembrando que o Papo de Mercado virou um encontro trimestral e para a gente não demorar tanto tempo para se ver, a gente criou o Drops de mercado, trazendo pessoas com excelentes materiais para a gente. A ideia é que a gente se encontre de três em três semanas, mas o Papo de Mercado no formato que vocês viram, com mais painéis, ao longo de toda uma semana a gente tem esse formato de forma trimestral. Hoje a gente está com o Edmur Sayane, ele trouxe para a gente um material bem legal com alguns pontos críticos, mais orientados para como que a gente, como que as empresas, elas podem se adequar na transformação pós-quarentena. A gente vai seguir aqui alguns pontos. Eu já abro para o Edmur se apresentar, já puxando que esse novo normal, a gente não sabe nem qual é o novo normal, muito menos quando que a gente vai sair da quarentena. Edmur, muito obrigado. obrigado. Raquel, muito obrigado mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. Raquel, obrigado por estar aqui. Eu estou aqui para falar com vocês uma coisa importante, a Bessa, que é a história do novo normal. Então, o artigo que eu escrevi que está orientando essa nossa conversa se chama Nova Marca no Novo Normal. Só que eu queria deixar claro que vai existir uma fase inicial de um novo normal que é pré-vacina. A pré-vacina que vai ser a confusão toda, né? Porque o mundo, enquanto não tiver vacina, vai ter que estar afastado, vai ter que estar se separando por conta de não haver contaminação. E depois vai ter uma outra fase, que eu acredito que seja mais parecida com o que é hoje, que é quando tiver vacina ou algum antiviral aí qualquer, que garanta que a doença tem cura ou a doença tem prevenção. E aí eu resolvi escrever um artigo para falar não de nenhuma dessas duas fases, mas antes delas, né? Como você tem que entrar nas duas fazendo algumas coisas que são importantes no teu negócio, independentemente de qual negócio você tem. Então, para começar, o primeiro tópico é equipe, né? Time, que são as coisas mais importantes do nosso negócio. Time. Eu acredito muito que a gente sabe que teve gente que está indo embora, teve gente que está de férias, teve gente que está na medida provisória, tem um monte de situações com relação à equipe. A única coisa que eu quero dizer para quem é líder de equipe é que tem uma coisa para fazer muito importante para a volta, tá? Não deixe ninguém que seja meia boca fazer parte da sua equipe daqui para frente. A pessoa que estiver trabalhando daqui para frente, ela tem que merecer muito o investimento que a marca está fazendo nela. Por quê? Porque não está sendo fácil fazer investimento. A gente sabe que as coisas não vão voltar a pleno como elas estavam antes da pandemia. O número que a gente tem é mais ou menos 20% de tráfego nas lojas que já voltaram a funcionar na nova situação. Então, tem que pensar o seguinte, como você não vai ter muito recurso para investir, só tenha na sua equipe pessoas que você recontrataria e pessoas muito competentes. Essa talvez seja a coisa mais importante que eu tenha para falar para vocês. Eu já estou falando de cara para a gente não perder tempo com isso. Se tiver aquele cara que durante a pandemia não ligou para você, não perguntou nada, não queria saber nada e estava folgado lá em casa, dormindo, esse cara provavelmente não é o cara para fazer parte da sua equipe. Então, primeira coisa, seja duro com a sua equipe atual para que ela possa produzir o máximo na volta. Só tenha gente muito boa. Uma coisa que eu queria até falar, questão de equipe, a gente vem, nas últimas semanas a gente teve um... Várias empresas de varejo levando a sua estrutura de vendas para o digital. Então, você tendo ali os seus consultores, consultoras de venda indo para o digital e fazendo aquilo que elas já fazem no ambiente offline, que é ajudar no momento de compra, ajudar o consumidor dentro das etapas de compra e venda. Queria entender contigo o seu posicionamento em cima disso, o que você tem visto dessa movimentação. A gente viu várias empresas fazendo isso e é um formato de como aproveitar e acelerar as pessoas que, enfim, não estão nas lojas. E nós estamos falando, só para lembrar, para quem não me conhece, eu sou um cara que faz essa história de falar sobre atendimento, varejo, vendas, indústria, há uns certos 45 anos da minha vida. E eu sempre falo assim, as melhores ideias vêm desses caras. Esses caras da equipe são os caras que dão as melhores ideias. Eu tenho um dado de um cliente meu, que ele foi para o digital a partir dos vendedores dele. Ele nem estava pensando em ir para o digital, os vendedores dele deram a ideia de ir para o digital. E o que ele começou a fazer? Ele começou direto, não sei se todo mundo que está ouvindo já tomou conhecimento desse troço, mas eu acho que já deve ter tomado, já foi direto para o live streaming. Teve um vendedor dele que sugeriu fazer live streaming, a primeira coisa que ele fez. Então, ele chegou, olha o que ele fez, ele fez um live streaming primeiro pelo WhatsApp, está certo? Ele chegou para os clientes do banco de dados dele e postou um vídeo, material de construção e ferramentas. Então, o que ele fez? Ele fez demonstração das ferramentas no live streaming e começou a postar para os clientes. O primeiro vídeo que ele postou não foi esse, o primeiro vídeo que ele postou foi um vídeo perguntando se os clientes estavam bem. Olha a doideira, como é que o cara tem a sensibilidade, a gente estava até falando antes da reunião, né, Raquel? Como é que o cara teve a sensibilidade de perceber que a coisa mais importante a fazer naquele momento não era vender diretamente para o cliente? Era perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. Então, eles fizeram dois ciclos. Um, primeiro, de cuidar do cliente. O segundo foi propor alguma oferta para ele. E essa oferta foi feita via live streaming. Live streaming é shop timing pela internet, né? Aquela coisa que tinha no shop timing, o cara ficar vendendo. E depois começou a, qualquer coisa, liga para a gente. Se você quiser outro vídeo de alguma outra coisa, fala para a gente. Começou a fazer vídeo por encomenda sobre o que o cliente queria. O cliente queria um vídeo sobre, sei lá, a furadeira Dottler. Eu nem sei se existe furadeira Dottler, mas ele ia fazer um vídeo da furadeira Dottler para aquele cliente. Então, Luiz, a coisa é a seguinte. Seja porque a empresa teve a ideia, seja porque o time teve a ideia, você entrar em contato com o cliente nessa fase é a coisa mais importante que você faz. Cuida dele primeiro. Todos os clientes estão em carne viva, né? Está todo mundo muito carente, sofrendo, com medo. Duas coisas. Medo do coronavírus e incerto com relação à situação da empresa. Mas eu acho que é muito importante contar com esse pessoal para fazer as coisas. Tem histórias. Eu não sei se a verdade que foi dita na mídia é a verdade absoluta, mas tem empresa que disse que recuperou 30% das vendas pré-coronavírus, vendendo só pela internet, a partir de todos os vendedores terem assumido a postura de vendedor digital. Ninguém conhece mais a sua base e o que o seu cliente quer do que o seu time. Exatamente. E quando a gente usa isso da maneira que deveria usar, né? Quer dizer, quem normalmente não tem CRM, o vendedor tem. Pode ter certeza que o vendedor tem. Agora, quando você dá a história de empoderar o vendedor com dados sobre o cliente, informando do que o cliente gosta, com certeza você consegue fazer um contato inicial muito forte para reestruturar a tua venda a partir da volta da empresa para onde ela for. Ninguém melhor do que seu time de vendas e sua equipe no total para ser o seu personal Ciro Bottini. Ciro Bottini. Mas uma coisa que o Edmor fala, que eu acho muito legal, assim, é que é sim a equipe de venda, mas muitas vezes as empresas olham para a diretoria de vendas, para o gerente geral nacional e etc, né? E não olha para o cara que é o vendedor ali na ponta, na loja. É o cara que ganha pouco, trabalha muito e é o cara que tem contato com o cliente no final das contas, né? Não é o gerente nacional, não é o... não desmerecendo ninguém, né? Mas eu acho que o foco precisa ser muito no cara que está atendendo na ponta, né? Então, empoderar esses caras, que é uma coisa que pouca gente faz, eu acho que faz toda a diferença. A gente olha... tem exemplos bons, assim, de pessoas que estão fazendo isso, né? A Reserva está fazendo isso pra caramba. Enfim, tem um super atendimento, tem outras empresas também que dão... E o importante é pensar, só para quem nunca me ouviu falar essa frase, mas a pessoa muito importante de qualquer marca é o cara da ponta. Esse cara da ponta é o cara que entrega a promessa da marca. Cuida dele, agora garanta que você só tenha lá na ponta gente muito boa trabalhando com você, porque aí vai dar tudo certo. Um outro ponto que você fala é a questão de cultura, que eu acho que está bem conectado em tudo isso que a gente falou agora. Então, de que forma que eu fortaleço e reforço a minha cultura, tanto para o meu... na verdade não é nem a ponta, né? São as pontas, né? Então, é a ponta do consumidor e a ponta de quem faz o relacionamento com esse meu cliente. Queria que você falasse um pouco sobre questão de cultura. Eu vou antecipar o item parceiros, né? Porque parceiros e cultura são uma coisa que tem que andar muito em conjunto agora, tá? Todos vocês passaram por uma fase de reestruturar fluxo de caixa, tá certo? Essa primeira fase do negócio de qualquer pessoa foi reestruturar fluxo de caixa. A reestruturação do fluxo de caixa requer conversas com vários agentes, tá? Essas pontas que você falou aí, Zé Luiz, tem vários agentes. Eu vou falar de três aqui, tá? O intervalo da pandemia é muito importante para a gente reprogramar a nossa cultura, caso tenha alguma coisa que tenha que ser mudada. Com certeza, uma delas é o seguinte, tá? Não existe mais empresa que não faça bem para o mundo de alguma forma. Pode ser para a comunidade vizinha, nem para o cara da esquina, mas tem que fazer alguma coisa boa para o mundo. Eu estava falando outro dia, Raquel, você deve conhecer a Cria Amigos, né? Que é aquela Buda Bear brasileira, ela faz ursinho de pelúcia e tal. É um pessoal até que pode virar próspera teu aí no licenciamento, porque eles hoje só fazem ursinho e qualquer coisa, né? Mas eu estava falando com eles, aí eu perguntei para eles, vocês têm alguma coisa sustentável no negócio de vocês? Eles já fazem ação de doação de kit, cara. Eles são pequenininhos, eles estão começando, mas já fazem doação de kit. Kit máscara, kit álcool gel, já estão fazendo isso nas comunidades perto das lojas que eles têm. Não existe marca hoje em dia que não tenha obrigação de fazer isso aí. Então, primeira coisa, tem que repactuar a cultura partindo de um manifesto bacana de ajudar a comunidade. Tem que falar com um cara que é o teu parceiro fornecedor, né? Que é um cara que ajuda muito a exercer a cultura. Pode ser que ele até te ajude nessas coisas que você vai fazer. Tem que falar com o banco, né? Banco é um negócio muito chato de se falar, mas tem que falar porque ele é um cara que te ajuda. E tem que pegar a tua equipe que vai voltar e repactuar com eles todo o processo de cultura de atendimento. Essa história de como é que eu atendo, né? E de não ser inicialmente abordagem, né? Porque se você ligar para um cliente hoje e fizer uma abordagem daquela que fizeram hoje comigo no telefone, eu estou aqui para tentar vender um plano para a gente de telefonia celular, o cara vai desligar na tua cara. Eu não desliguei, eu só pedi o seguinte, ó. É a milésima vez que você me oferece isso aqui. Por favor, me tira da lista, porque eu não estou disponível para fazer esse tipo de coisa. Então, é tão cultural você não ligar para o cara quando ele não quer te ouvir, ou só ligar para o cara no canal que ele quer receber essa ligação. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar, eu só gosto de receber ligação pelo WhatsApp, inicialmente. Não manda ligação direta, não, porque provavelmente eu não vou receber bem. E-mail já era, né? Então, para mim, só o WhatsApp. Cultura nada mais é do que você saber como atender o seu cliente, como se relacionar com os seus pares, como se relacionar com a sua... Chama de comunidade. Muda, né? Como são os stakeholders. Se sua marca não tinha cultura até agora, porque tem muita marca que não tem cultura de atendimento, cria uma agora, para você voltar da pandemia com essa cultura muito bem estabelecida. E cada pessoa nova que se ligar à sua marca, você tem que ditar essa cultura muito bem falada para que todo mundo faça do jeito que você quer, do jeito dele, né? Do jeito que você quer é a regra geral da empresa. E do jeito dele, porque, dando autonomia, o cara vai atender melhor. Mas, sem a cultura, como é que você dá autonomia para alguém? Se você não sabe como é que você quer que as pessoas atendam. Então, esse negócio das pessoas atenderem bem, tem que ter primeiro uma diretriz, depois autonomia. Agora, quem atende melhor a gente é aquele cara que atende solto. A Raquel... Muito engraçado essas lives que a gente faz, porque a Raquel falou para o Zé Luiz assim, Zé, deixa o fluir solto, cara. Deixa o fluir solto. Quando a gente deixa o fluir solto, fica natural. E, quando é natural, o cliente acha que você está sendo mais verdadeiro, mais autêntico, e ele cria mais confiança em você. E humano, né? Ele cria vínculo com pessoas, né? Então, você precisa ser humano. Exatamente. E aí vem a história que você pediu para a gente conversar aqui de atendimento humanizado, Raquel. Toda vez que a gente fala de atendimento humanizado, só tem uma coisa, não invade o domínio do cara. Vai ganhando a alma dele, vai roubando a alma dele. E se, por acaso, ele resolver dar a alma dele para você no relacionamento, é melhor ainda. Então, se você visita alguém, ou se alguém visita você, primeira coisa, está precisando de alguma coisa? Ok. E hoje, quais são os seus pontos mais importantes para a gente discutir? Vai dando para o cara a opção dele dizer para você o que ele quer. Essa é a mágica do humanizado, tá certo? O humanizado é você não pegar nada que a sua empresa mandou falar para alguém e falar, pesca do cara as necessidades dele, as dores dele, os desejos dele, e aí você vai trocando ideia com ele, devagar, tranquilo, sem impor nada, que na hora H ele vai dizer para você, eu quero isso. Disso tudo que você me falou, eu quero isso. Aí o atendimento humano... Criando a famosa empatia, que é a palavra do século. É, mais óbvio que tudo, mas que nem todo mundo pratica na hora que está vendendo. Exatamente. Menos script, mais empatia. Sabe como eu chamo script, Zé? O acrônimo script está superar criativamente o roteiro, incorporando personalização e talento, tá certo? Tem que ter roteiro, mas o roteiro não pode ser engessado, pelo amor de Deus, o roteiro não pode ser uma coisa, que a pessoa acrescente o talento dela e personalize para cada cliente que ela está conversando. É aquilo que você falou, se a empresa tem muito bem definido seu propósito, sua cultura, o seu manifesto, a criatividade acontece dentro daquilo que é a cultura da empresa. Perfeitamente. Matou a charada. Falou melhor do que eu falaria. A gente vai aprendendo. O próximo ponto que você coloca no seu artigo, ele está muito conectado com isso, que é liderança. Então, se eu tenho, já criei meu manifesto, já direcionei a minha marca, a minha empresa, meus liderados, para dentro de uma cultura, estamos alinhados, uma coisa que é importante até falar sobre cultura é não importa que a minha cultura é diferente do que a sua, mas fazemos parte da mesma estrutura que a gente tem a cultura alinhada. Mas, se não existe uma liderança para coordenar essas ações, as coisas não acontecem tão bem conectadas. Como ser um líder nesse momento de tanta dificuldade? Raquel, você tem feito reuniões com uma certa frequência com o teu time? Da Globo? Sim. Sim. Diariamente. O que aconteceu depois da Covid-19? Mais frequência de reunião. Os líderes estão falando mais com as suas equipes do que falavam antes. Agora, eu queria dizer que um líder, ele não fala com a equipe. O líder bom, ele tem que ouvir cada pessoa da equipe de tempos em tempos, talvez semanalmente, para ele poder ter o termômetro de como essa pessoa está. De novo, eu quero, lembra que você falou, Zé Lu, quando você engaja a equipe, ela engaja o cliente. Está certo? Vocês dois falaram isso. Mas o mais importante é o seguinte, como é que eu dou exemplo de que você tem que ouvir o cliente e não falar com ele? É ouvindo. Está certo? Então, o cara da tua equipe que estiver do outro lado na casa dele, você liga para ele toda semana e fala com ele. No máximo, não precisa ser mais do que cinco minutos, não. Talvez nem precise de cinco minutos, só liga para ele e pergunta assim, e aí, cara, está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? E eu acrescentaria uma pergunta que nesses tempos de coronavírus, vírus e de covid-19, acontece muito, tá? Eu tenho, pelo menos, uma ideia por dia aqui comigo, tá? Se o líder liga para o cara e pergunta quais ideias você teve durante esse tempo, você pode ter certeza absoluta que a equipe dele vai dar ideia para caramba para ele. Então, liga uma vez por semana para a tua equipe e liga uma vez por dia para a tua equipe e cada cara, tá? E liga uma vez por dia para o cliente, para algum cliente teu e pergunta, se você fosse da minha marca, o que você deixaria de fazer e o que você passaria a fazer na minha marca? Tá certo? Os clientes sabem tudo, eles estão acompanhando todos os fornecedores que estão fazendo e todos os que ele pode comparar. Ele faz uma comparação para você, cria um benchmark para você e te dá maravilhosas ideias. Então, se eu for dizer uma coisa que o líder tem que fazer nessa época, além de ser um cara animador, né? Que é uma coisa importante e aberta, ele tem que ouvir a equipe que está do lado dele e os clientes que estão um pouco mais longe, mas que podem dar ideias maravilhosas para ele. Eu acho que tem um ponto também, assim, que a gente até discutiu isso nessa semana, de liderança, que a gente estava muito acostumado a fazer reunião, como vocês dizem, a gente fazia reunião presencial, né? E não tinha aquele... E aí, como você está, tudo bem, como foi... Porque você já está com a pessoa, então, às vezes, você vai fazer uma reunião de equipe, você senta lá, fala, papo. E aí, com essa de só fazer reunião em vídeo também, a gente acaba que fica muito mais junto, mas muitas vezes a gente só fala de trabalho, fica aquele negócio... Então, é importante também, acho que ter o lado de novo humano, de, antes de começar uma reunião, de saber como todo mundo está e tal, é uma coisa que a gente tem tentado fazer, assim, né? Eu acho que é... E tem uma coisa... São pessoas, né? Então... Tem uma coisa, que às vezes a pessoa não está com intimidade de chegar no meio da reunião e falar que ela está mal, ou que ela está com problema, tá certo? Por isso que eu... Claro, claro. Dentro disso, a gente falou de... Já vem falando bastante sobre o cliente, então, alguns pontos que a gente falou de cliente. Ter os dados disponíveis, conseguir identificar quem eu falo em qual momento e buscar dele direcionamentos ou para o meu produto ou para a minha estrutura, melhor forma de contato. E uma coisa que está acontecendo é que todos nós estamos vivendo um momento de carência massa, né? A gente está longe dos amigos, longe das estruturas, longe da família, longe de quem a gente gostaria de estar. e o nosso cliente também. Então, o nosso cliente está passando pelo mesmo problema que a gente está passando, de reclusão social. Queria estender um pouco a questão do cliente, né? Como conseguir tracionar melhor esse relacionamento para que ele dê fruto somente num momento crítico que é a pandemia, mas também na continuidade disso. Zé, pode ter certeza absoluta que se você fizer um ato de carinho para o teu cliente nessa fase, ele jamais vai esquecer de você, né? Porque como ele está nesse momento de purgatório, eu falo que nós estamos em uma fase de purgatório, né? A gente não foi para o céu ainda, independentemente da religião que a gente foi, mas é uma fase de parar para pensar total. Então, liga alguém para o cliente, tá certo? E pergunta para ele assim, tá tudo bem com você se está precisando de alguma coisa, ele nunca mais na vida vai te esquecer. Se você vir as propagandas de televisão que estão rolando agora, todo mundo virou santo, todo mundo virou médico sem fronteira, né? Porque os caras pararam de fazer a venda push, né? De ficar empurrando o produto para começar a falar sobre o momento, fique em casa, né? Então, isso aí pode ter certeza absoluta. As marcas que fizeram, as primeiras propagandas bacanas, com teor de carinho para o cliente, elas vão ficar na cabeça do cliente o tempo todo. Quem fizer relacionamento um a um com o cliente dessa forma também vai. Agora, o cliente, uma coisa importante à beça, ele precisa ter acesso a outros meios hoje, né? Então, uma marca boa faz o seguinte, também educa o cliente para, da mesma maneira que a gente recebe a diretriz tua para como entrar no Zoom aqui para fazer esse troço, o cliente precisa aprender o aplicativo da marca, tá? Eu vi uma marca aqui, eu moro na Gávea, no Rio de Janeiro, que ligou para os clientes dela para perguntar assim, você sabe usar o nosso aplicativo? Não? Então, enquanto você está na ligação aí, você quer que eu te ajude a entrar no aplicativo? Ela mandou, ensinou o cara a baixar o aplicativo, aí, em cima à direita você tem isso, clica aí, não sei o que, não sei o que. Ela se deu ao trabalho, é uma marca que vende café da manhã aqui na Gávea. Ela se deu ao trabalho de ensinar todos os clientes para os quais ela ligou a usar o aplicativo dela. Tem muito cara de terceira idade que vai nesse lugar aí do café da manhã. O cara não sabia como pedir coisa. E ela foi lá e ensinou o cara a pedir coisa. Resultado, ela está dando uma venda agora para esses clientes que já eram clientes dela, mas agora não estão indo, que está fazendo ela sobreviver. ela botou um cartaz outro dia na janela, na vitrine dela. Muito obrigado a vocês que voltaram a comprar da gente. A gente estava quase pensando em fechar e voltou a abrir. Então, educar o cliente sobre como usar os meios é uma coisa que parece bobagem, mas eu tenho certeza absoluta que muitos clientes precisam disso e quanto menos usuário de internet ele for, mais ele precisa. Quem fizer isso vai estar muito bem. Nessa história dos times conversarem com os clientes, não se esqueçam disso, de ensinar o cliente a usar o aplicativo, que parece uma coisa óbvia, mas o cliente na maioria das vezes não compra por internet por dificuldade de acessar o aplicativo, que é uma coisa que parece óbvia, mas não é. E quando a gente fala de transformação digital, acho que eu vejo as pessoas ficarem muito focadas na dificuldade da transformação digital e da economia digital dentro das empresas. como que a empresa vai escolher o software, qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor processo, qual que é a melhor... Mas e a pessoa na ponta? Isso. Então, como que a minha avó de quase 90 anos que não tem celular, que também está passando pela transformação digital, como que as marcas estão se relacionando com elas? Zé, eu tenho uma história, eu fiquei cinco anos numa empresa, cinco anos fazendo trabalho numa empresa, de ajudar no digital, ajudar em vendas, sei lá o quê. A última coisa que eu descobri, eu fui falar com o pessoal da loja, da loja, não eram os clientes, não, era o pessoal que trabalhava na loja. Aí, eu me dei quase um tiro na cabeça de não ter feito isso antes, tá? Eu perguntei para os caras se eles sabiam quais eram os meios que a marca disponibilizava para eles, para eles poderem fazer contato com o cliente a partir de algum sistema. Eles não sabiam. Tem dois limitantes aí, como é que o cara que trabalha na tua marca entende o teu sistema e como é que o cliente entende o teu sistema. Se o cara da marca não entender, como é que ele vai ensinar o cliente? E aí, todo mundo passou a fazer isso que a gente falou, se o cliente fosse a loja, ensinava o sistema. Se o cliente estava em casa, ensinava o sistema. Se ele ligava para o cliente, ensinava o sistema. Transformação digital é um processo de educação. Não é um processo de virar a cabeça das pessoas, é um processo de educação. E se você faz isso continuamente, usando todos os membros da equipe, primeiro, a equipe fica mais confiante de oferecer o produto para o cliente, ela tem vergonha. Quando o cara não sabe o aplicativo, ele tem vergonha de oferecer para o cliente. As coisas evoluíram muito a partir daí. e a coisa mais natural do mundo, que custo adicional teve no projeto de fazer transformação digital. Nenhum. Nenhum. Porque o cara já ganha o salário dele, já está lá. É só deixar claro que ele tem que ser um vetor dessa transformação digital. Agora, o líder dele tem que fazer esse papel de tutor, o mentor dele, de garantir que ele está entrando em todos os meios com segurança. Nada disso acontece se eu não tiver um planejamento. ninguém estava preparado, ninguém se planeja para se preparar para uma guerra ou para uma pandemia ou para uma crise financeira gigantesca. O que a gente pode falar de planejamento para um momento desse? Sendo que a gente não sabe qual que é o novo normal, quando que a gente sai de quarentena, o que você tem para trazer para a gente sobre planejamento? Eu acho que a gente consegue hoje acontecer alguma coisa na televisão que mudou tudo que eu tinha planejado. Amanhã vai acontecer outra. Eu tenho dito o seguinte, você até já falou disso aí, preparar minha cabeça, me preparar, é melhor do que planejar hoje em dia. eu não entendo de digital, vai entender, vai no YouTube, pede para o seu fornecedor ajudar, pede para a Driven ajudar, pede para alguém ajudar. Ah, eu não sei muito o delivery, tem muita marca que está tendo que aprender delivery. Vai no YouTube, vai ouvir live, vai aprender. Se preparar, hoje, é muito mais importante do que planejar. Por quê? porque a nova realidade que está se colocando na minha frente vai exigir que eu pratique outras coisas em relação ao que eu praticava antes da pandemia. Então, eu vou ter que aprender muita coisa. Teve gente que não sabia que o digital era importante e na pandemia passou a buscar o fornecedor de digital. Quem é o fornecedor de digital que eu escolhi? Pá, escolheu. Aí não sabia pedir, aprendeu a pedir. Aí não sabia implantar, aprendeu a implantar. Aí não sabia usar. Aí não sabia vender no digital, que é outra coisa que acontece. O cara coloca o digital, nunca colocou digital. Coloca o digital na pandemia e quer que comece a vender no dia seguinte. Não começa. Só vou avisar vocês que se você coloca o digital para vender, ele não começa a vender no dia seguinte. Você tem que colocar muito conteúdo ali, botar muita pilha, muito gás para que aquilo ali pegue fogo algum dia. Prepare toda a sua cabeça, prepare a cabeça do seu pessoal para que na hora H você possa planejar. O planejamento hoje, do jeito que ele está, ele dura dias. Ele não consegue durar nem um mês. Então, nós temos que fazer preparação e planejamento de muito curto prazo. Muito curto prazo. Longo prazo, a gente vai começar a pensar depois que estabelecer. Eu acredito, eu vou dizer assim, longo prazo, em agosto, eu posso pensar em longo prazo. Talvez, talvez, otimistamente. Mas, por enquanto, o que eu tenho que pensar é na minha flexibilização de ação para tudo que está acontecendo no mercado. Ah, não, não, vai fechar. Não, vai abrir de novo. Não, vai ter lockdown. Não, não vai ter lockdown. E, principalmente, usem a sua equipe para planejar junto e para preparar essa equipe. Porque essa equipe tem que voltar. Imagina, um cara que atendia dando abraço, agora ele vai voltar proibido de dar abraço. Você falava pro cara dar a mão pro cliente, ele vai ter que... Não sei se já viram quantas pessoas se confundem e abraçam as pessoas sem querer, mesmo usando máscara e luvas, né? Então, essa preparação é fundamental nesse momento em todas as possibilidades que você tiver. Hoje, educação é de graça, né? Nunca vi tanta live gratuita para você poder assistir. Vocês têm as suas, o Drops, tem tudo, o papo de mercado, tem tudo. que o cara pode assistir para poder aprender coisa nova. Imagina, YouTube somado e tudo somado. Então, dedica aí uma hora por dia para se preparar, o resto trabalha. Uma hora por dia para se preparar, o resto trabalha. Não perca a oportunidade de conhecer coisas novas nessa pandemia. Então, estou dizendo assim, não fica perdendo muito tempo com planejamento, se prepare e haja. e haja ágil. Não sei se ouviram falar da expressão ágil, tomara que já, mas se ouviram falar da expressão ágil, em inglês, agile, fica lindo, tudo bonito em vez. O que o ágil fala? O ágil fala para você transformar dois anos em três meses em cada projeto. Um projeto não pode ter mais do que três meses, um mês. nessa fase de hoje, ele não pode ter mais, na verdade, do que uma semana. Nas reuniões que eu faço com a minha equipe, eu deveria ter um objetivo semanal de implantação de alguma coisa e durante essa semana todo mundo se prepara, planeja e implementa essa coisa. Não tem mais tempos de... Mais do que uma semana, esquece. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um restaurante aqui que é amigo meu que não tinha delivery, tá certo? Resolveu fazer delivery. O que eles fizeram para fazer uma coisa ágil, rápida? Eles fizeram o seguinte, não vou fazer em todas as lojas, porque em todas as lojas vai dar muito trabalho, vou fazer numa loja só. Pegou a equipe dessa loja e usou as outras lojas como fonte de informação para essa equipe. Eles, em uma semana, saíram de uma situação de não ter delivery para o delivery mais elogiado daqui de perto de casa. Eles não só fizeram delivery com programação por horário de entrega que o cliente queria como higiene total desde a recebimento de mercadoria, processamento de mercadoria e transporte da mercadoria até a casa do cliente. Quando eles chegavam na casa do cliente, eles tinham, além da máscara, álcool gel para o cliente poder passar no pacote que eles estavam entregando para o cliente, que era de plástico e podia ser limpo, e o cliente limpava isso aí antes de colocar o pacote para dentro de casa. Em quanto tempo eles fizeram isso aí? Uma semana. Quem estava pensando nisso aí? Todo mundo da empresa, de uma vez só. E só tinha esse projeto sendo implementado. Ser ágil é isso. Se você não tem digital, vai para o WhatsApp. E no WhatsApp, você começa a fazer venda pelo WhatsApp. A melhor coisa que tem é fazer pouca coisa bem feita de cada vez. E aí você vai evoluindo para sair do WhatsApp e para outras coisas que você faz. A gente falou um pouco sobre isso também no papo de mercado de missão, de formas de se vender online. Tem um milhão de formas e uma que a gente tem falado muito é o WhatsApp. O WhatsApp você não precisa de dinheiro para fazer isso. Ele está ali. Óbvio que requer logística e tal, mas a gente tem correio funcionando, a gente tem as outras formas de delivery quando é comida. Eu acho que dá para se reinventar. O importante é estar todo mundo engajado nesse mesmo caminho para se reinventar junto. A gente tem caminhos e tem saídas. Eu falo o seguinte, Raquel, muita gente pensando no mesmo projeto ajuda muito. Para de pensar em dez projetos por tempo. Coloca um projeto por semana. Um foco de um projeto por semana. E se por acaso não conseguir implementar naquela semana, não inventa outro projeto até implementar isso aí. Entendeu? E coloca todo mundo pensando. mesmo que seja um projeto numa loja, coloca todo mundo nas outras lojas ajudando a pensar para dar a solução mais rapidamente. E tudo em paralelo. E não faça a besteira de ter um plano estratégico nesse momento mais de coisa para implementar. Não vai dar. Você não vai conseguir. É, porque senão você não vai ter tempo de execução, você não vai ter tempo de priorização, você não vai conseguir mensurar o que deu certo que deu errado. Isso. E quem nunca ouviu falar de ágil, tem dois vídeos no YouTube do Spotify. Se procurar ágil Spotify, só esses dois vídeos tem dez minutos cada um. Dá uma noção muito legal do que é ágil para quem nunca ouviu falar. Eu até coloquei no meu artigo um hiperlink lá para o cara clicar, porque ajuda muito e tem tradução, tem tudo e assim, é tão fácil de entender. É isso que eu falei de uma maneira mais estruturada. E tem as nomenclaturas, sprint, não sei o que, não sei o que lá, mas não precisa saber nada da nomenclatura. É só assim, concentra muito esforço num projeto único durante pouco tempo que ele sai. Alguém vai dar uma ideia bacana e vai fazer o projeto funcionar. E para ajudar vocês que estão vendo a gente, a gente coloca tanto o link do artigo quanto o link dos vídeos na descrição aqui embaixo. Nossa, sempre quis fazer isso. E quando a gente fala de ágil ou agile, a gente passa por um, por dois pontos que para mim estão sendo ligados, que é inovação e teste, e teste, e teste, e teste. Essa forma, pô, transformação digital, vamos vender digitalmente, posso usar o WhatsApp. Isso é uma inovação. É um canal que eu já uso, que eu uso para várias, de vários formatos, uso para me comunicar, me comunicar com a minha família, com certeza eu me comunico com os meus clientes. Usar isso como estrutura de negócio é só mais um passo e é um teste a fazer. Queria que você conectasse no que a gente falou, as questões de inovação e testagem. Então, a gente falou que ao invés de se planejar, se prepare. Se prepare para quê? Para construir inovação, está certo? Como é que você constrói inovação? Errando, testando. Essa fase, quantas pessoas estão testando coisa nova nessa fase agora e errando? Milhões de pessoas. todo mundo está errando agora. O mais importante sobre o teste e sobre a inovação é que em épocas normais a gente só lança produto quando ele está perfeito. Hoje não vai dar. Hoje você tem que começar a vender pelo WhatsApp mal. Você vende mal hoje, melhora amanhã, melhora depois da manhã e melhora a cada dia. Esse é o princípio do teste, teste, teste. Você faz uma inovação e erra da primeira vez. Pede desculpa para o cliente, para quem você errou. Da segunda você está melhor, da terceira você está melhor e na quarta melhor e assim por diante. O que você não pode fazer nessa fase agora é esperar estar do jeito que você considera perfeito para começar a fazer alguma coisa. Não vai dar tempo. É muito rápido. Então, quanto mais depressa você conseguir implementar cada coisa que você está falando, que você vai fazer, melhor é. Eu acabei de ler um artigo hoje, 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 bacana, saiu um livro sobre Agile. Raquel sabe quem é? Raquel, aquele cara que falou com a gente no NRF da Bain Company e ele falou assim, na maior parte das vezes, quando você tem um planejamento muito elaborado, quem está fazendo as ações, quem está com a mão na massa, fica mais tempo esperando o planejamento do que trabalhando. Nas fases que a gente está, nessa fase que a gente está passando hoje, bota todo mundo para trabalhar, eles vão te dando a resposta se as coisas estão evoluindo e vão embora. Tipo o seguinte, em quanto tempo você acha que dá para fazer uma vacina se não tiver que seguir as regras tradicionais da vacina? Eu garanto para vocês que é um mês. Agora, o fato de ter que ficar aprovando papapá, 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 vai demorar um ano e meio. Planejamento é igual. Quando você vai para o planejamento normal da empresa, aquela burocracia toda que você faz, leva um ano para fazer alguma coisa. Hoje não dá. Então, inventou que vai fazer delivery, faz mal feito, testa, diz para o cliente que você está começando, pede desculpa para ele. Se for o caso, deixe a mercadoria de graça para ele. Fala, errei. Deixe a mercadoria de graça e vou te entregar outra de melhor maneira. E, por favor, me ajuda a melhorar. E o cliente ainda vai te ajudar a melhorar. quando você coloca coisas em prática, praticamente e não planejadamente, o que acontece? O cliente fica a teu favor, ele sabe que você está se arriscando. Então, ele mesmo te ajuda a melhorar as coisas que você está errando. Não tem coisa melhor para inovar do que fazer. Agile, ou seja, planeja rápido e testa. Se tiver errado, melhora, 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 até ficar bom. E pode ser que nunca fique bom do jeito que você queria, mas você já está implementando, já está vendendo, já está ganhando dinheiro e já está principalmente atendendo o seu cliente. E aí, até dentro, já está perto de encerrar o nosso papo, dentro do seu artigo você fala muito sobre nove pontos, você deixa um último ponto ali de bônus, que é a conexão da minha marca com o meu cliente. e queria entender contigo quão importante é eu me conectar com esse meu cliente, principalmente nesse momento de pandemia e de crises que a gente vem vivendo. É muito importante, o nome que eu uso para isso, você até tinha falado antes, Luiz, é convidar o cliente. Eu tenho uma marca, eu quero que o cliente se sinta bem na minha marca, o máximo que eu posso fazer, não posso fazer abordagem, porque abordagem é uma coisa grosseira, abordagem é uma coisa muito capitalista demais para o cliente gostar de abordagem. Eu falo que quem aborda é navio pirata. Eu tenho que convidar o cliente para vivenciar a minha marca. Se eu estiver no Instagram, eu faço um convite para ele, se eu tiver, essa Cria Amigos, ontem eu estava conversando com eles, Raquel, Cria Amigos, o que eles estão fazendo? Olha o que eles estão fazendo para o cliente virar a marca. Qualquer pessoa que comprou o ursinho da Cria Amigos, porque é um ursinho de pelúcia que é feito na luta, qualquer pessoa, o que ela pode fazer? Ela pode gravar um vídeo do menino brincando ou da menina brincando com o ursinho e mandar para eles. O que é o melhor convite para o cliente comprar o ursinho na Cria Amigos do que mostrar a criança que está usando o ursinho? Não tem melhor coisa. E dá para fazer isso aí de maneiras muito menos agressivas do que venha, compre, venha, compre, venha, compre. Venha, compre. O cliente não quer, na verdade, que você venda para ele. O cliente quer que você inspire ele a comprar. E aí vem a fase. Eu estou com o WhatsApp pronto, convido o cliente. Eu estou com a internet pronta, e-commerce pronto, convido o cliente. Abrir a loja, convido o cliente. Quando você for abrir sua loja fisicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar um prosseco, comprar um prosseco, deixar na loja, comprar um docinho, deixar na loja, e cada cliente que você receber na loja, agradecer que ele tem ido para a sua loja. Porque ele fez um esforço muito, pode ter certeza absoluta, que ele não está indo a muitas lojas no começo. Então, agradecer o cliente na hora que ele for à sua loja é essencial. E a gente está achando que ele vem por obrigação? Não. Cria o momento de receber esse cliente como se você estivesse fazendo uma mini festa para ele. Você vai ver como o cliente vai adorar. Se eu fizer tudo que eu faço de planejamento, de preparação, de formação da equipe, de conversar com o parceiro e não convidar o meu cliente, eu estou perdendo a oportunidade de que ele se conecte primeiro com a minha marca. Uma mensagem final para vocês. Não sei quantas crises vocês já vivenciaram na vida de vocês, devem ter sido muitas. Quem é bom na crise, quem faz esses passos que a gente falou aqui na crise, cresce. Olha a loucura, quem é bom na crise, cresce. Eu tenho um cliente que cresceu dia das mães 30% contra o ano passado. Por quê? Porque se preparou, era Cuiabá, Cuiabá as lojas já estavam abertas, mas ele se preparou maravilhosamente para dia das mães. Tinha muito produto inovador, tinha produto que ninguém vendia, ele fez uma parceria bacana aberta com os parceiros fornecedores dele, criou uma banca na entrada da loja, que não é uma loja muito chique, não é uma loja meio popular, criou uma banca na entrada da loja só com as novidades, quem passava pela rua entrava com todo o distanciamento necessário, ia na banca, olhava a banca, experimentava lá atrás, voltava, e ele vendeu 30% a mais que o ano passado. Quem se prepara, do jeito que a gente falou aqui, cresce em qualquer situação. no início da crise, o mercado está caindo 20%, na média, os ruins caem 40% e os bons crescem, não esqueça disso, e não desanima, porque a pior coisa que pode acontecer com você nessa hora é desanimar e não fazer nada. O maior erro que a gente tem nesse momento é ficar imobilizado sem fazer alguma coisa. Qualquer coisa que você fizer é melhor do que ficar parado. Gente, muito, muito obrigado pelo papo, obrigado pelo seu tempo, Edmur. Gostei bastante, já tinha gostado bastante do artigo, estava muito curioso para te conhecer, Raquel já tinha falado bastante de você, obrigado por você ter disponibilizado esse seu tempo, nosso tempo tem sido tão escasso nesse momento. Foi um prazer. Muito obrigado por ter participado com a gente. Raquel, brigadaço de novo, Imagina, brigada a vocês. Tamo junto.